Fala galera beleza quem fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil e vamos a mais um vídeo de Call of Duty é isso aí galera foi liberado mais uma semana de emissão do Ghost missão de inteligência e vamos fazer foi liberado ontem no dia 25 do 8 tô gravando esse vídeo no dia 26 e vamos lá partir para as missões inteligência assim como as outras a gente sabe que tem que entrar na partida resolver uma missão sair da partida e na próxima e no uma inteligência de cada vez não dá para fazer tudo na mesma a mesma partida infelizmente vamos lá acho o local da mensagem que o gosto mandou ver inteligência e essa inteligência aqui essa essa inteligência da segunda segunda semana da quinta temporada vai ser praticamente toda ela praticamente não ela é toda dentro do gulag e da prisão então a gente vai estar no gulag vai estar também na parte de cima da prisão mas é tudo ali naquela área da prisão vamos lá isso aqui é no uma daqueles bancadas que fica no centro da da prisão no subsolo vamos partir para o jogo lá vamos lá a gente vai passar bem perto da prisão a gente vai entrar por aqui pelo subsolo aqui tem uma entrada de esgoto aqui que a gente passa por dentro do gulag a gente vai entrar por dentro do gulag o lugar que a gente tá bem familiarizado vamos ver as escadas que tem aqui aqui ó e se vê essa aqui ó do lado tem outro aqui ó ó e olha mais um vão e aqui vem as mesas a inteligência tá nessa mesa aqui ó e subir três vão de escada o localizado o coletor a inteligência a inteligência feita para partir para a próxima a são primeira feita segunda foi encontrado um código secreto na prisão foi encontrado um código secreto na prisão e aí tá dizendo alguma coisa ali tal e tem a número da cela b2 nessa cela que a gente vai eu tô indo por baixo aqui mas a gente pode por cima também por cima dá para chegar na no mesmo lugar eu acho que por baixo é muito mais rápido e aí 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 o meu beijo é esse aqui o que é o nível B ó tá na parede aqui ó nível B a gente vai ter que achar a cela cela 1 a cela 2 acho que é dentro dessa cela aqui aqui ó coletar inteligência contábil letra B ali duas celas para a direita da letra B missão feita vamos partir para a próxima beleza feito o próximo próximo objetivo sigo rastro deixado pela arm31 aqui tem mais informações aqui finisher e tal Perseus Perseus é um esse nome aqui tava até os estrags da revelação que aconteceu hoje né no caso vamos embora a gente tá dizendo que alguma coisa nos chuveiros do bloco 2 uma olhada lá em baixo eu não sei se o jogo bugou não sei o que foi galera tem 40 segundos para chegar lá dá tempo porque é bem aqui em cima nessa parte é só subir aqui de novo em sete segundos vamos ver se vai dar tempo o soldado inimigo a caminho e o meu aqui no gulag volta e não vai dar tempo 16 segundos 14 13 vem aqui ó é nesse banheiro aqui aqui e coletei é deu tempo aí a missão feita mas não tem mistério entrou no gulag e deu uma bugada fez esse jogo aqui essa partida e a galera aí contou a missão e a próximo próximo objetivo Zakaev estava usando uma sala na prisão a inteligência as anotações o escritório vamos dar uma olhada lá e vai ter que entrar nessa escada aqui ó e madeira que tem aqui ó e subiu a escada entrou na sala é um escritório aqui e a inteligência tá aqui na mesa e aí é só coletada e dá para mim por dentro também no outro lado sendo por aqui por cima nessas torres pulando aqui tava pegar e aí é isso a partir para próximo a missão feita a próxima arm3 um se deslocou pela inteligência e essa arma aqui parece até um dispositivo que fica dentro de um mapa do multiplayer shipment dentro de um contêiner acredito que seja a mesma coisa e eu vou morar lá ver se daí E aí E aí E aí vai subir mais um nível a outra missão nível B foi nesse daqui né esse aqui é o B subir mais um aqui e esse aqui é o nível A e vai estar dentro de uma cela a gente tem que olhar as caixinhas aqui deu sorte aqui ó bem em frente e nessa cela aqui bem em frente a escada se vier nesse mesmo caminho que eu fiz eu sorte de ser bem em frente mas é só procurar esse aqui é o nível A a letra tá ali ó e é isso missão feita vamos voltar lá a missão finalizada e vem uma mais uma informação aqui algo estava sendo armazenado na área proibida e é um mapa e provavelmente isso aqui fica tem um estádio ali fica a linha do trem e é o estádio depois da linha do trem é alguma coisa ali área proibida deve ser fora do mapa a gente vai dar uma olhada nessa região aí para ver se acha alguma coisa é isso? tombe um E aí tá errado E aí é de novo muita sacanagem isso muita sacanagem e ainda mais para ir lá e coletei o bagulho mas serve para forninho bem galera isso aí terminando o vídeo por aqui tentei naquele lugar que aparece no mapa ali tem uma até vou deixar aí no vídeo né tem uma inteligência lá mas não acontece nada pegando tem um helicóptero que fica rodando ali também que mata a gente toda hora do jogo tá meio bugado modo saque é isso tô ficando por aqui obrigado a todos que acompanhar o vídeo um abraço e até a próxima galera